Arroz, feijão, alho, cebola, carne seca e as panellas. Baião de dois e uma carne de sol. Chegando nesse ponto aqui ó, tampa e abaixa o fogo. Baião de dois agora, praticamente pronto, agora é só apagar o fogo. Aí galera, baião de dois pronto ó, joguei um pouquinho aqui de cheiro verde, dá uma misturadinha só para dar uma cor verde, a nossa carne de sol aqui ó. Coloquei cebola e coloquei um pouquinho de cheiro verde. Igual Arthur gritando aqui ó, quem quer comer ó. Ó, ó aqui ó, que ele tá querendo ó. Então realmente é bom hein.